Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui na Rotina Fora do Ar. Tô me preparando aqui pra ir pro treino, já tô pronta já. Vou só pegar aqui o meu capacete. Deixa eu desbloquear a moto. Vou pegar aqui o meu capacete, porque hoje eu vou gravar pra vocês a minha rotina lá no Cross, tá bom? Vou mostrar também um pouquinho das meninas. Confesso que eu tô um pouco com vergonha, né? Mas vou tentar gravar um pouquinho pra vocês dos meus treinos lá. Hoje é segunda-feira e eu sempre esqueço de dizer o meu nome aqui no canal. Meu nome é Jaqueline, o nome do canal é Rotina Fora do Ar. Então agora eu vou colocar aqui o capacete e já volto. Bom, agora sim, tô bem protegida. Bora simbora que eu já estou atrasada. Com vocês. E vocês acham que eu consegui gravar nada? Minha gente, eu fiquei morrendo de vergonha. Não consegui gravar. Eu sou vergonhosa pra gravar em público. Até eu perder a vergonha, mas depois que eu perco já era, né? Não consegui gravar nada pra vocês lá. Fiquei com muita vergonha das meninas. Eu sei que foi besteira minha, porque elas disseram que eu posso gravar, que não ligue isso e aquilo. Mas é de mim mesma, sabe? Eu ainda não me sinto assim à vontade pra estar gravando lá. Mas não vai ter treininho nesse vídeo. Mas pra não deixar vocês aí sem vídeo hoje, que é segunda-feira, eu vou estar fazendo meu pós-treino e a minha última refeição do dia. Eu vou estar fazendo uma tapioca recheada, com franguinho desfiado, com uma fatia de queijo, com orégano em cima e um cafezinho, tá bom? Hoje eu iria iniciar jejum intermitente. Não iria tomar café, só iria almoçar. Depois eu iria lanchar, não iria jantar. Então eu iria pular a janta e o café da manhã. Mas o marido me acordou com um cafezinho tão cheiroso. Tinha cozinhado batata doce também, que eu não consegui resistir. E dizer pra ele que eu não iria tomar café da manhã hoje. Então eu tomei café da manhã com ele hoje. Só que a partir de amanhã eu já não vou tomar mais. Eu vou passar uma semana seguindo essa sequência do jejum intermitente. Eu vou pular o café da manhã e vou pular a janta. Eu vou apenas almoçar, porque eu não posso ir treinar sem me alimentar. E vou lanchar também um lanche bem reforçado, que vai ser a minha última refeição do dia. E vou estar bebendo bastante água aí durante esse período. Então eu vou estar gravando pra vocês agora como é que eu faço a tapioca aqui em casa. Já passei ela na peneira, vou mostrar pra vocês como ela ficou bem fininha. E como ela vem no pacote, tá bom? Eu comprei esse pacote no supermercado, mas no mercado público também vende. Eu acho que na cidade de vocês aí também deve vender no supermercado. É só dar uma olhadinha. Ela vem um pouquinho cheia de gruminho dentro do pacote. Mas aí é só você passar na peneira que ela fica bem fininha, tá bom? Então no vídeo de hoje é fazendo aí uma tapioca. Já ia falar tapioca na air fryer. É fazendo uma tapioca bem recheada com uma fatia de queijo, com frango desfiado. E essa será a minha última refeição do dia, tá bom? Então pra quem chegou no canal agora e tá perguntando o meu nome aí nos comentários. O meu nome é Jaqueline. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sinta-se à vontade para deixar comentários aqui, tá bom? Então a única coisa que eu peço é seja respeitoso, respeitosa no seu comentário. Porque se não for, eu excluo e bloqueio. Eu nem me dou o trabalho de responder, tá certo? Então vamos lá. Vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer a tapioca de hoje. Aqui eu já passei ela na peneira. Ela ficou bem fininha. Eu comprei essa marca aqui e eu guardo na geladeira, tá bom? Ela é bem molhadinha, bem úmida. Essa massa aqui, ó. Aí eu passei na peneira, ó. Tá bem fininha. É porque minha mão tá molhada, tá bom, gente? Mas assim tá bem fininha. Aí eu vou colocar aqui uma fatia de queijo. E agora eu vou ter que lavar minha mão de novo pra poder pegar ali na outra vasilha. Pera aí, já volto. Tapioca e aqui, ó. Tá o franguinho de ceado que eu cozinhei ontem de ontem. Aí, bem temperadinho. E passei ele no liquidificador. Ficou assim. Então, ontem eu fiz pizza aqui em casa. Aí sobrou uma fatia. Vai ser a que eu vou utilizar, tá bom? Coloquei aqui um fiozinho de azeite. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou ligar. Vou colocar na potência mínima. Porque esse meu fogão, ele é muito forte. Vou colocar no dois. Aí vou espalhar aqui esse azeite por toda a assadeira. Desculpe aí o celular balançando, tá bom? Porque eu tô segurando com a mão e usando a outra. Coloquei aqui. Aí o que que eu vou fazer agora? Eu vou espalhar a minha massa aqui. Essa minha frigideira, ela não é muito grande, não. Vou espalhar a massa e volto pra mostrar pra vocês. Ó, sem segredo. Joguei a massa aqui e aí eu venho espalhando ela. Sem colocar pressão na massa, tá bom? Eu só espalho mesmo. E lembra de não deixar o fogo alto pra não ressecar a sua massa. Pra não ficar uma massa seca e dura. Deixa o fogo bem baixinho. Ó. Aqui eu já tô sentindo quente já. E olha que é a potência dois, viu? Aí agora eu vou colocar o queijo aqui. Lembrando que essa será a minha última refeição do dia. E agora eu vou colocar o frango. Prontinho. Coloquei bastante frango. Fui bem generosa. Agora eu vou colocar o orégano bastante porque eu gosto, tá bom? Agora, do jeito que tá aqui, eu posso fechar essa tapioca. Porém, de manhã... De manhã não, na hora do almoço, eu comi abóbora com salada e carne. Sobrou um pedacinho da abóbora que eu não consegui comer toda. Então eu vou picar e vou colocar aqui pra não desperdiçar. Tá? Mas a tapioca é sua, fica à vontade. Ó, pessoal. Ó, voltei agora pra mostrar pra vocês. Esses pedacinhos aqui é de abóbora. Aí fica a critério. Eu não queria perder esse pedacinho que sobrou do almoço. Não queria jogar fora. Aí agora o que que eu vou fazer? Eu vou virar... Virar não, né? Eu vou fechar. Pra ficar bem fechadinha. E volto aqui e mostro pra vocês ela no prato já, tá bom? Lembrando que o fogo tem que ser baixo. Vou clicar agora pra fazer já um cafezinho aqui na minha oster. Vou clicar aqui e agora é só esperar. Bom, prontinho. Voltei agora com vocês pra mostrar qual será a minha última refeição do dia, tá bom? Um mamãozinho bem pequenininho, gente. Esse mamão... Ó o tamanzinho desse mamão. Bem pequenininho, ó. Tá vendo? E a tapioca. Ela ficou desse jeitinho. Eu já parti aqui, ó. Ó. Olha que delícia. E... O meu cafezinho. Tá bom? Então eu vou comer e já já eu volto. Bom, antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de dizer pra vocês, né? Que eu sou acostumada a fazer jejum intermitente. Eu já fiz jejum com períodos bem longos. De até mais ou menos três dias de jejum intermitente. Dois dias. É, 24 horas. Enfim. Eu sou acostumada a fazer jejum intermitente. Eu sei como funciona. Tá bom? Então eu decidi começar essa semana desse jeitinho. Pra poder dar um sustinho assim no meu corpo, no meu organismo. Pra ele ver que o negócio aqui começou a funcionar diferente. Que eu tô me exercitando. Que eu tô me alimentando diferente. É... Fazer duas semanas que eu comecei aí o cross. Eu já senti uma diferença já na balança. No meu corpo também já senti uma diferença. Foram eliminados aí mais ou menos uns três quilos nessa faixa. Em duas semanas. Então eu estou indo muito bem. Eu só vou fazer jejum intermitente mesmo. Só pra dar uma aceleradazinha. Tá bom? Mas assim, sempre respeitando o limite do meu corpo. Tá ok? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi bem simples. Foi mais pra não deixar vocês sem vídeo aqui no canal. Que o YouTube começou a entender que eu voltei a postar vídeo. Minha receita começou a subir. Então eu tô bem animada pra estar gravando pra vocês todos os dias. Então é muito importante que vocês deixem um like. E deixem algum comentário. Tá bom? Se você não é inscrito ainda. Se inscreva aí no botãozinho inscrever. E vem fazer parte da rotina fora do ar. Tá bom? Um grande beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.